Salve, salve conectados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que estou muito feliz, agradecê-los e dizer que nós chegamos a mil inscritos aqui no canal. Então, meu muito obrigado, estou muito feliz com tudo isso e vocês com certeza ajudaram e muito. E você, que é a primeira vez que está aqui, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário que com certeza você irá ajudar muito o canal a crescer. Hoje falaremos da história do livro de Edgar Allan Poe, que 50 anos depois torna-se uma história real. Seria uma coincidência ou uma previsão de Edgar Allan Poe? Então, vamos ao caso Canibalismo Profetizado. A história começa em 1838, quando o autor norte-americano Edgar Allan Poe lança seu único romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym. A obra é mal recebida pela crítica, que dizia ser excessivamente violenta e exagerada. A história é sobre um jovem chamado Richard Park, cujo navio sofre uma avaria e fica à deriva com mais três amigos. Amigos esses que assassinaram Richard e se alimentaram da carne dele a fim de suprir a sua fome. Como a história trata-se de uma ficção, não teria nada de estranho se não fosse um fato que ocorreu quase 50 anos após a publicação da obra de Edgar Allan Poe. Durante a primavera de 1884, um jovem australiano visitava a Inglaterra quando se apaixonou pelo belo iate. O entusiasta da navegação decidiu comprá-lo, só que queria que a embarcação fosse entregue em sua casa na Austrália. Como faltava muito tempo para terminar suas férias, ele decide contratar uma tripulação britânica para fazer o simples trajeto até a Austrália. Então é contratado o capitão Dudley, que recruta mais três pessoas, Stephen Brooks e Richard Park. Exatamente, Richard Park, o mesmo nome da personagem da obra de Edgar Allan Poe. Então, em 19 de maio daquele mesmo ano, a tripulação parte para sua missão, sem fazer a mínima ideia de que aquela seria a mais aterrorizante viagem de suas vidas. 45 dias depois, eles já estavam a cerca de 2 mil quilômetros da costa africana, quando o mar revolto atinge o iate, fazendo-o virar. Dudley, o capitão e a sua tripulação tiveram algum tempo para pegar algumas coisas antes que o iate afundasse. Muita comida afundou junto com o barco, e eles esqueceram de pegar o mais precioso de tudo, que seria a água. Sem material para pescar, eles tiveram que economizar comida. Mesmo assim, o tempo ia passando, a fome ia aumentando, e eles tiveram que pensar em alternativas para sobreviver. Um total de 18 dias se passaram. E eles, já sem nenhuma esperança em ser resgatados, decidiram pelo imaginável. Iriam sacrificar alguém para alimentar-se de sua carne. Segundo o capitão, em relatos posteriores, a escolha não foi tão aleatória assim como parece. Naquele dia, Richard Park estava com a sua saúde debilitada, pois tinha tomado água do mar, contaminada, e uma outra coisa que chamava a atenção do capitão era que ele não tinha nenhum parente em terra. Então, a escolha seria muito mais fácil. Sendo assim, Richard Park é o escolhido para o sacrifício. O marinheiro Brooks não quis participar do homicídio, então ficou ali parado olhando, enquanto o capitão e Steven matavam Park. Porém, os três se alimentaram da carne do corpo do jovem, ali morto. Quatro dias depois do ocorrido, um barco alemão chamado Montezuma resgata a tripulação. E, por honra, eles resolvem levar o que sobrou do corpo de Park para dar a ele um enterro digno. Logo de chegar em terra, contaram toda a história. A polícia foi acionada e eles foram acusados pela morte de Richard Park e por praticar canibalismo. Sob fiança, esperaram o julgamento em liberdade. A corte britânica declarou o capitão Dudley e Steven como culpados. Foram sentenciados à morte e essa sentença foi cumprida seis meses depois do julgamento. Já Brooks, que apenas observou enquanto os dois matavam Park, foi inocentado. O episódio ficou conhecido como um dos crimes mais horrendos e tembidos pelo povo britânico daquela época. Para eles, era terrível imaginar que aqueles homens tinham sobrevivido através de algo tão feroz como a prática do canibalismo. Muito bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo meu cansaço. E quero saber de você, se você acha que realmente foi uma previsão ou se foi uma coincidência. Deixa aí nos comentários se você acredita que foi uma coincidência ou foi uma previsão de Edgar Allan Poe. Beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário e até o próximo vídeo. Fui!